Já ouviu falar em Laguna, em Santa Catarina? Laguna é uma cidade de pouco mais de 40 mil habitantes que nasceu no século XVII e que deixa ainda mais belo o litoral catarinense. Mas não é só uma cidade de praia, é uma cidade antiga, palco de revoluções, berço de Anitta Garibaldi, além de ter sido o capital da extinta República Juliana. Laguna possui mais de 600 prédios tombados pelo IPHAN, é uma das cidades mais procuradas no estado todo, é um museu a céu aberto e um lugar com as paisagens mais incríveis que você já viu na vida. Então se você ficou curioso até aqui, hoje é teu dia de sorte porque eu vou te dar todos os motivos pra acreditar que Laguna é a melhor cidade do Brasil. Oi pessoas, Elzinga aqui. Bem, Laguna é uma cidade que vive basicamente do turismo e da pesca, sendo o camarão, o siri e alguns pescados os seus grandes destaques. E como cidade turística, é bastante procurada por conta do famoso Camarão Laguna, reconhecido como um dos melhores do Brasil, assim como também pelas Lagoas Mirim, Imaruí e Santo Antônio dos Anjos. Mas falando sobre o tal do Camarão Laguna, ele é capturado de forma artesanal durante o verão e o outono e são utilizadas redes do tipo aviãozinho pra captura dos bichos, já que essas conseguem chegar a grandes profundidades nas lagoas. E se você tá estranhando eu falar disso, o motivo é que durante as noites, quando o pessoal tá pescando, essas redes possuem luzes que atraem os camarões e por conta disso as lagoas muitas vezes ficam completamente iluminadas. Mas deixando a pesca de lado, Laguna é famosa por ser terra de Ana Maria de Jesus Ribeiro, popularmente conhecida como Anitta Garibaldi, mulher de Giuseppe Garibaldi, e heroína da República Juliana, que pra você que não sabe, foi uma extensão da Revolução Farroupilha, que durou 4 meses em 1839 e que separou Santa Catarina do restante do Brasil. Também é lá na cidade que fica um dos dois marcos do Tratado de Tordesilhas que existem no país, que dividia o que era de Portugal e o que era da Espanha lá no passado. Pros curiosos, o outro marco fica lá em Belém do Pará e se traçarmos uma linha reta até Laguna, dá pra ver mais ou menos como essa divisão realmente era. Laguna também é a capital nacional do boto pescador e isso vai te impressionar porque cerca de 25 de um total de 50 que existem ajudam os pescadores da cidade a capturar os peixes. Os botos ficam circulando ao redor dos cardumes, forçando eles a irem em direção às tarrafas e os pescadores fazem a sua parte. No fim as sobras ficam pros botos e todo mundo sai feliz. Essa pesca recebeu o Certificado de Patrimônio Cultural e Material de Santa Catarina. Mas falando brevemente da história de Laguna, ela é uma cidade mais que antiga, já que foi fundada em 1676, mesmo que seu passado date de mais de 6 mil anos por conta de diversos registros históricos de Sambaquis e dos Guaranis. Existem atualmente na cidade 43 sítios arqueológicos que contam essa história um pouquinho melhor do que ela. Mas voltando ao período pós-colonização portuguesa, durante os séculos 17 e 18 essa região se tornou muito importante porque Portugal morria de medo que os espanhóis invadissem o sul do Brasil e por isso enviaram mais de 100 mil portugueses pra habitar essas terras e manter o acordo do Tratado de Tordesilhas. Daquela época até o século 19 não muita coisa rola no território. Foi só com as novas políticas de povoamento do sul e com a chegada de imigrantes que Laguna e região se desenvolveram. E exatamente nessa época foi que os revolucionários farroupilhas entraram em Santa Catarina com a ideia de surpreender o Império e chegar até o mar, já que eles controlavam todos os portos e os rios. E foi com o apoio de Giuseppe Garibaldi que isso se tornou possível e que a República Juliana foi declarada separando também Santa Catarina do Brasil. Brasil. Mas a história durou só 4 meses, até novembro de 1839, quando os republicanos foram derrotados e acabaram deixando a vila da atual Laguna. Mesmo com isso, o século 19 foi o período de ouro da cidade, já que diversas construções históricas foram feitas, como o Teatro 7 de Setembro de 1858, o Hospital de 1879, o Cine Central, a iluminação pública a petróleo e o antigo mercado público de 1893, que foi incendiado em meados do século 20. Depois, passada a Segunda Guerra Mundial e com a organização do Porto de Imbituba, Laguna pereceu. E a cidade, que tinha tudo pra ser uma referência nacional, precisou se reinventar. E foi aí que iniciou a atividade turística, principalmente depois da abertura da BR-101 e que estimulou o crescimento imobiliário. Hoje, Laguna é uma incrível cidade histórica que encanta todos que a visitam e também os que nunca abandonaram o seu pedaço de chão. Bom, mas chega de papo que você deve estar curioso em saber o que Laguna tem de tão turístico e especial. Vamos então às coisas legais da segunda cidade mais antiga de Santa Catarina que você provavelmente não conhece pra se convencer de vez que essa é a melhor cidade do Brasil. Começando pelo Carnaval, esse é tido como o melhor do sul do Brasil e é dividido entre escolas de samba e blocos de carnaval. Eis um evento que reúne gente de todos os cantos na cidade, que é considerada a Joia dos Encantos do Sul. É uma região turística. E falar de Laguna é falar de história, como você percebeu. E o Centro Histórico, com suas mais de 600 edificações tombadas pelo Ifã, é um bom exemplo disso? Alguns destaques ficam para as igrejas, como a matriz Santo Antônio dos Anjos da Laguna, com a imagem do Santo Padroeiro em cedro. Também para a casa de Anitta, construída em 1711, onde a heroína se vestiu para o seu primeiro casamento e que preserva a mobília antiga, além da amostra de terra da sepultura dela em Ravenna, na Itália. E também o mastro do navio no qual ela deixou Laguna em 1839. Também a Casa Pinto do Licea, que abriga a Fundação Lagunense de Cultura num prédio de 1866, inspirado numa quinta portuguesa, e com a fachada em azulejos. E ao lado dela a Fonte da Carioca, uma das três que abasteciam a cidade no século XVIII e que foi construída por escravos em 1863. O Marco de Tordesilhas, que eu falei lá no início, que delimita as terras portuguesas e espanholas e que foi assinado em 1494. O Museu Anitta Garibaldi, construído em 1747 para ser a Câmara Legislativa e Cadeia Pública e que foi palco da Proclamação da República Juliana. E logo ali também fica o Monumento Anitta Garibaldi como uma homenagem da cidade para a heroína. Ainda o Mercado Público de Laguna e logo do lado o Cais do Antigo Porto, onde pequenas embarcações ancoram e onde, no passado, também ancorou o navio Seival conduzido por Giuseppe Garibaldi. Esse é um dos melhores pontos da cidade para observar o pôr do sol e se deslumbrar com a Lagoa Santo Antônio iluminada à noite. Mas vamos falar de praias agora? Porque, afinal, Laguna também é famosa por conta do litoral. E se você tá curtindo o vídeo, não se esqueça, entra no nosso canal do Telegram que tem mais um monte de coisas legais sobre o Brasil por lá. O link tá na descrição junto com o da minha loja de camisetas, a Tushirt, que faz camisetas personalizadas de cada região do Brasil. Caso você queira contribuir com a produção desse tipo de conteúdo, é só entrar lá, escolher uma e levar pra casa. Eu fico feliz, você fica feliz. É a fórmula da felicidade. Bem, Laguna tem mais de 20 praias, sendo algumas super badaladas e outras quase desertas e procuradas apenas para esportes aquáticos. Vamos a algumas delas. Na parte norte da cidade fica a Praia do Mar Grosso, que é a mais agitada e a que mais tem estrutura para receber turistas. Lá ficam os moles, que avançam 1km dentro do mar e que é perfeito para pesca. Outra praia é a do Gi, que é famosa por conta da Pedra do Frade e pelos picos do Cavalinho e da Baleia. Já a Praia de Itapirubá é bastante procurada por conta das dunas e da natureza super bem preservada. Indo pra parte sul, que é acessada através da balsa que atravessa a Barra. Lá é onde ficam as praias menos movimentadas justamente por conta do acesso não ser dos mais simples. Os grandes destaques por lá são a Praia da Galeta, também a Praia do Ipuan e a Praia da Tereza, muito procurada pela surpresa. Assim como a Praia do Manelome, a Praia do Gravatá e a Praia do Tamborete. Mas, como dizem os lagunenses, não há razão de ir pra Floripa com tantas praias que eles têm na cidade. E outras que chamam a atenção com certeza são a Praia Lacustre de Cabeçudas, a Praia do Sol, Praia do Iró, Praia do Siri, Praia Grande, Prainha do Farol, Praia do Cardoso, Praia da Cigana, Praia do Seis, Praia dos Botos, Praia dos Moles e a Praia Canto da Baleia. Percebeu que falta de opção não é desculpa pra não amar a laguna, não é? E tem mais, porque o famoso Farol de Santa Marta, construído em 1891 e ainda em atividade, fica lá na cidade. Esse é um lugar acessado apenas por balsa e que foi projetado por dois franceses. Hoje é o principal cartão postal da cidade, além de servir de guia aos navegantes, dentro do farol são 142 degraus de escadas que sobem 29 metros em espiral. Outro lugar são os Moles da Barra, entre o Rio Tubarão e a Lagoa do Imaruí, perfeito por surf e um lugar encantador pelos golfinhos que vivem aparecendo. Também o Mirante do Morro da Glória e de onde se avista o centro histórico, as praias, as lagoas e muito mais da cidade num ponto a 126 metros de altitude. Lá, inclusive, tem uma imagem de Nossa Senhora da Glória no topo que muitos fiéis vão prestar homenagem. E olha que legal, Laguna é um lugar super procurado pra observação de baleias francas que podem medir até 18 metros de comprimento e pesar cerca de 40 toneladas. Elas procuram essa região por conta das águas mais rasas pra poder amamentar seus filhotes. E se você pensa que eu esqueci da ponte Anitta Garibaldi, eu deixei ela pro final de propósito, porque essa é uma das obras mais incríveis da engenharia brasileira. Essa, no caso, é a sexta maior ponte do Brasil com 2.815 metros de comprimento, 400 metros de vão central e que é suspensa por 60 cabos de aço. Cada uma das torres que sustentam esses cabos chegam a medir mais de 50 metros de altura. Isso sim é incrível. E só pra finalizar o vídeo eu deixo um lugar super curioso e bem aleatório pra vocês conhecerem. O bar Necrotério, que recebeu o nome em 1989, depois que inauguraram ele sem luz e precisaram usar várias velas. Aí alguém viu isso quando passou na frente e disse que parecia um necrotério. Desde então o nome nunca mudou. História é tudo, né? Bom, gente, era isso. Espero que o título do vídeo tenha sido respondido. De qualquer forma, tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje. Se gostou do vídeo, passa ele adiante. Se você não gostou, não sei nem porque assistiu até aqui. E se você já conhece Laguna, utilize a hashtag MinhaFotoMeuzinga quando publicar algo nas suas redes sociais que as melhores fotos serão repostadas. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.